Olá pessoal, André perde a paciência, grita e vai pra cima de Débora, é treta. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Hoje teve treta na casa depois de um dia de paz, isso porque Deolane acabou causando uma punição dentro da casa. Isso gerou um tumulto entre os grupos. Débora foi questionar com o grupo A se eles achavam certa essa punição de Deolane, já que quando acontece alguma punição com algum integrante do grupo B, eles causam um mal alvoroço dentro da casa. Mas eles simplesmente começaram a defender a Deolane dizendo que isso era normal. E o grupo B já levou várias punições ao longo do programa. Lucas perguntou para Débora se ela já tinha lido o manual. Débora questionou dizendo que na verdade ela leu muito, mas pelo visto a Deolane não. Fez uma discussão entre Débora e grupo A. Débora disse que não ia participar de discussão nenhuma, que ela estava apenas perguntando e questionando. Que ela não ia participar dessa covardia que ele sempre faz com ela. Nesse momento, André levantou com tudo e foi pra cima de Débora gritando. Dizendo que covardia que tava acontecendo. A de André mais uma vez vai pra cima de Débora. Isso não foi a primeira vez que ele fez isso com ela. Na outra vez que teve aquela treta grande entre Chai e Thiago. Ele também foi pra cima e foi muito grosso em cima de Débora. Dessa vez ele tá praticando as mesmas atitudes. Só que dessa vez não tem a treta de Chai e Thiago pra depois ele pedir desculpas. E falar que na verdade ele não é assim. Sendo que ele está fazendo a mesma coisa. Dessa vez André grita e vai pra cima de Débora. Parece que ela é o alvo sempre dele do grupo A. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta. Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal.